Shalom pessoal, Abino Jacques, eu venho aqui para desejar para vocês todos, judeus, não judeus, todos, um feliz 5.781, certamente esperando que ele seja melhor que esse ano que passou, foi um edifício para todo mundo, porém, de certa maneira, foi um ano de afirmação para mim, para abrir para cá, porque fazem mais 20 anos eu comecei a usar a mídia social para espalhar, para desenvolver, para propagar a mensagem do judaísmo, e me chamaram de todo tipo de nome, falaram mal da gente, diminuindo o judaísmo, fazendo como se o judaísmo não valesse nada, estava disponível para todos. Hoje, infelizmente, eu diria, por causa da pandemia, todas as sinagogas põem seus serviços em linha, todas as sinagogas fazendo tudo virtualmente, coisas que nós começamos tantos anos atrás, eu acho que o preço que a gente paga custar antes de estar antecipado o seu tempo. Eu lamento que a realização, que as pessoas percebam que o que a gente fez tinha razão, foi por causa de uma coisa horrível como essa pandemia, porém, não resta dúvida que o mundo vai ser diferente e, com certeza, vai ser melhor depois dessa pandemia. Então, eu venho aqui a desejar para todos vocês, Sanatová, os melhores votos para o futuro, e também para deixar de saber que o Brindacá vai estar pela primeira vez oferecendo seus serviços de Rosh Hashanah, em todas as festas, disponível gratuitamente pela internet, no link que vai estar embaixo, aí, em algum lugar. Se você quiser saber mais sobre o judaísmo, inscreva-se no Brindacá, inscreva-se no canal para receber mais informação. Tudo de bom, Sanatová.